Olá, caros acadêmicos. Oi. Pode começar, professor. Tá ótimo. Olá, pessoal. Vamos início, então, à nossa breve conferência, à disciplina de gestão da regulação, com o tema A Concepção do Estado. Então, inicialmente, quando a gente trata em Estado, a gente vai buscar o conceito, a essência do que é a palavra, ou do que é o termo. Então, o que é Estado? Estado é a forma de ser ou estar das coisas, algo em substância. Maquiavel incluiu o termo na literatura política através do seu livro denominado O Príncipe. Então, foi quando a primeira literatura é onde que traz esse termo Estado dentro dos estudos da literatura política. Então, a primeira questão que a gente pensa é de onde surgiu o Estado. Qual é a origem do Estado? Então, temos várias teorias que tentam explicar a origem do Estado. Então, temos aquelas teorias, as chamadas que são baseadas na origem familiar. Então, o Estado é o desenvolvimento e a ampliação da família. Então, existiam vários grupos familiares. Desses grupos familiares é que surgiu, então, o Estado na sua essência, o Estado no seu atual formato. Então, essas teorias dizem que o Estado é uma extensão do grupo familiar. Temos as teorias baseadas na origem contratual, ou seja, que a sociedade política se originou de uma convenção entre os membros da sociedade. Então, isso já é uma espécie de contrato, onde as pessoas de determinada comunidade criaram essa ficção jurídica chamada de sociedade política. Então, uma espécie de contrato entre os indivíduos daquela sociedade. Outras teorias dizem que o Estado surgiu da violência e da força. Ou seja, o Estado surgiu da necessidade de regulamentar a violência ou de evitar a violência e regular o uso da força. Então, por outro modo, a gente tem aí essas três teorias principais. Dizendo que o Estado é baseado na origem familiar, outros dizendo que o Estado tem a sua origem contratual e outros dizem que o Estado surgiu em razão das violências que estavam acontecendo dentro desses grupos. Então, foi necessária a criação de um poder, de um centro para tentar regulamentar e evitar todas essas discussões, esses desgastes e essas violências, provavelmente a guerra. Então, vamos pensar um pouquinho sobre alguns autores que tentaram descrever, que tentaram explicar, trazer para nós uma concepção de Estado. Então, um dos primeiros autores clássicos é Hobbes. O que Hobbes diz? os homens abdicaram em proveito de um homem ou de uma assembleia os seus direitos limitados. Então, o que Hobbes diz? Olha, os homens que compõem essa sociedade, os homens que compõem esse esse grupo abriram mão dos seus direitos para um poder central que faria o quê? A reglamentação, a administração de toda a sociedade. Certo? Só que, o que é importante citar em Hobbes? Ele fala que esse conjunto de regras, esse poder concedido para esse órgão central é feito pelos próprios homens que compõem essa sociedade. Então, esse grupo criou um poder, criou um conjunto de regras que, vamos chamar assim, uma pessoa única ou uma assembleia que vai fazer essa administração, mas eles mesmos que fizeram toda essa criação de direitos dessa sociedade. Então, esse seria o pensamento de Hobbes. Então, a abdicação de poder individual dos homens em prol de uma pessoa ou de uma assembleia para fazer a administração de todo esse grupo. Aí, surgiu, então, o que nós denominamos de Estado. Isso na visão de Hobbes. Na sequência, temos o quê? Temos ou um outro autor também, muito conhecido, Locke, que diz o quê? Que o Estado é um pacto de consentimento. Os indivíduos concordam em estabelecer uma sociedade civil. Vejam, já nessa concepção de Locke, já traz a expressão sociedade civil, dizendo que existe o quê? Um grupo de pessoas que formam a sociedade civil, certo? e aí, esse grupo chamado sociedade civil estabelece um poder, um, que ele chama de corpo político, responsável por manter os direitos naturais dessa sociedade, desse grupo de pessoas. então, vejam, aqui nós já temos o quê? Um conceito importante, temos o quê? A sociedade civil, temos o quê? Um ente político, ou um corpo político, que vai fazer o quê? Tentar proteger os direitos naturais de todos os indivíduos dessa sociedade. O que é importante citar de Locke ainda? Que esses direitos e essas regras são criados pelos próprios membros da sociedade, certo? E precisam ser reconhecidas pelo povo, né? As regras que serão estabelecidas para esse grupo, né? Para esse conjunto aí de pessoas que estão em determinado território. Ainda, como nós temos vários estados se formando, vários grupos se formando, então, ele diz que esse estado, esse grupo formado e assim, chamado de estado, também precisa evitar que os outros estados, os outros grupos interfiram dentro desse estado criado por esse conjunto de pessoas, certo? Então, aqui, veja que nós já temos, né, de forma bem clara, a separação, né, na sociedade civil, né, explicado por Locke, e a sociedade política, né, que fazem o quê? Esse corpo, né, responsável aí para tentar defender ou proteger os direitos, né, dos indivíduos que compõem a sociedade, chamado por Locke de sociedade civil, tá? E também, né, evitar, né, que outros estados, né, façam interferências dentro desse estado que foi criado. na sequência, né, dentre aí os autores clássicos, temos Rousseau, né, que diz que o estado é um pacto entre os indivíduos, né, o que que buscava esse pacto, né, é um pacto geral e unânime e baseado na igualdade dos homens, né, então, esse pacto buscava o quê? que esses indivíduos fossem, tivessem uma igualdade dentro do grupo, né, por que uma igualdade? Com a finalidade de fugir do absolutismo, né, e também para que o estado, né, tivesse o poder, né, de administrar e gerenciar esses direitos da sociedade, né, o que que é importante aqui falar comentário de Rousseau? Ele comenta que o, a, a regra, né, o que seria estabelecido era a vontade geral do grupo, né, o grupo tem uma vontade geral que após definida teria que ser respeitado, né, por todo aquele grupo é, definido já dentro do seu espaço, né, é, então não poderia existir, né, nenhum poder, nenhuma regra que limitasse, né, essa vontade geral da sociedade, né, então veja, os outros comentam aqui que não estão falando mais de vontades individuais, né, e sim do que? Da vontade geral, né, daquele grupo formado é, dentro de um território, dentro de um grupo, né, então, é, e a busca, né, era a igualdade de todos os homens que estão agrupados, né, formando esse Estado, tá? O principal ponto aqui era o quê? Era que esse poder fosse direcionado para, é, o Estado com a finalidade de, é, respeitar, né, os direitos dos indivíduos que estão compondo essa sociedade, tá? Hegel, né, outro, terceiro autor e clássico que trata do assunto, fala o quê? Que o Estado é muito mais, né, do que os conceitos anteriores, né, é, ele fala que não é um acordo das vontades individuais, né, ele fala que, a partir do momento que esses acordos individuais ocorrem, né, nós temos o quê? Algo muito mais amplo, né, a existência do Estado vai muito além dos indivíduos, né, é, logo, se o Estado, se os indivíduos formam, né, essa sociedade civil, né, então, quando formado esse Estado, essas vontades individuais vão muito além da vontade individual e da própria sociedade civil, é algo muito mais amplo, né, então, veja, né, esse conjunto de vontades dos membros que compõem o Estado, né, formam algo diferente, formam algo muito mais amplo, né, do que as vontades individuais de cada cidadão, de cada indivíduo que compõe a sociedade, né, isto na visão de reino, tá? É, na sequência, né, temos Marx, né, aí Marx vem e diz o seguinte, né, olha, o Estado é representante de uma classe, né, e não da sociedade como um todo, ou seja, né, o Estado, quando está administrado, quando está sendo gerido por um grupo de pessoas, está representando uma classe, certo? E não a totalidade dos indivíduos de uma sociedade, certo? não é? Então, então, tá, então, por que surgiu o Estado? Então, o Estado surge, né, da necessidade desse grupo, da necessidade dessa classe social, né, manter o seu domínio econômico, né, a partir do domínio político, sobre outro grupo, sobre outras, sobre outros grupos, né, sobre outras classes, né, é, lógico, né, já dá para vocês pensarem, dá para vocês imaginarem aí, e o Marx já fala, né, que a principal função aí é que a classe burguesa, a classe dominante, né, faça o que? O gerenciamento, né, das classes mais baixas, né, das classes menos avastadas, né, então, por que ele não consegue resolver isso sozinho, criou-se o Estado que vai fazer, às vezes, né, vai representar essa classe, né, fazer o domínio dessas classes mais baixas, ou dessas classes menos abastadas aí, certo? Né, então, é uma questão aqui, olha, o Estado surge, né, por uma questão de dominação dos mais poderosos sobre os mais fracos, isso na Lisão de Marx, né, e aí, né, no que Marx chama de classes dominantes, né, então, o que vai acontecer? É, a função do Estado, na teoria aí, marxista, estaria em defender os interesses das classes dominantes, né, por meio de três instrumentos, quais são eles? Sistema jurídico, que vem a ser o quê? A criação de normas, né, ou seja, o Estado vai criar normas, vai criar regras dentro desse sistema para proteger a classe dominante, certo? É, a organização militar e o aparato social, ou seja, criado o sistema jurídico, né, precisamos, eventualmente, ser necessário, né, da força, né, para garantir o quê? Aquelas regras que foram criadas, então, é um, uma, um, os instrumentos aí, né, de regulação, nesse caso do Estado, é o sistema jurídico, a organização militar e o aparato policial, né, então, veja, na visão de Marx, né, deixa muito bem claro, olha, né, o Estado surgiu unicamente para que, né, a classe dominante mantenha o seu poder, né, mantenha o quê? os seus, defenda os seus interesses, né, perante, as classes mais baixas, né, então, para Marx, né, a função do Estado é essa, ou seja, né, em especial aqui, é a proteção da propriedade, ou seja, o Estado vem com a principal função de proteger a propriedade, né, das classes dominantes, né. Na sequência, temos mais um autor clássico aí, né, chamado Weber, né, dizendo que existe um poder central que é criado quando surge o Estado, né, com a finalidade do quê? Que os dominados obedecessem as regras criadas por esse poder central, né, existe um poder central chamado Estado que cria as regras, né, e todas as pessoas que compõem essa comunidade, todos os seus indivíduos, certo, precisam responder, precisam obedecer, né, as regras desse poder central, tá. Então, aqui, em Weber, surge o que, a primeira expressão, a primeira definição quando ele fala, né, que o Estado, né, é um conjunto de administrações públicas, né, então Weber é o primeiro a trazer esse conceito aí, né, essa definição de administrações públicas, certo, né, então, esse conjunto de administrações públicas é que formam o Estado para Weber, né, só que, deixa bem claro, esse poder central para que o Estado funcione, né, os indivíduos que estão ao seu redor precisam obedecer as regras do poder central, certo, porque se o detentor do poder não for respeitado, né, o Estado também não atingirá a sua finalidade, tá, o que é importante aqui comentar ainda Weber, né, que esse representante, né, essa pessoa que compõe o Estado, essa pessoa que está representando os indivíduos, né, dentro do Estado, precisa ser eleito pelo povo, então aqui já temos, né, a primeira questão dizendo que ele só será soberano se, né, as pessoas que compõem a sociedade, né, ou elegerem, né, como governante, como isso? Através de votação, né, então, esse é o poder, né, e o governante terá, ele conseguiu através, né, da política, né, então vejam, a política, né, é o instrumento que vai ser utilizado para que essas pessoas cheguem ao poder governem o Estado, isso na visão de Weber, né, importante aqui salientar novamente, né, ele acha que, que ele comenta, né, que para ser o Estado perfeito, seria, teria que ser eleito pelo povo esse governante, certo? Só assim, ele teria o poder para representar toda a sociedade. na sequência, nós temos, né, Gramsci, né, que fala o quê? O que é o Estado para Gramsci, né, olha, sociedade, o Estado para Gramsci é a própria, é a própria sociedade organizada de forma soberana, ou seja, a própria sociedade se organiza, né, formando o Estado, né, então ele diz o quê? Essa, essa, esse Estado, né, é formado por um conjunto de organizações, né, essas organizações complexas, né, para que consigam aí fazer a gestão do Estado, né, essas instituições, tanto públicas quanto privadas, então veja, aqui já, né, na concepção de Gramsci, já, já temos o quê? instituições públicas e instituições privadas, que estão fazendo o quê? Estão se articulando, né, então temos o quê? Em alguns momentos, né, confrontos, né, grupos específicos, né, de poderes, que estão o quê? Em disputa, né, cada um tem os seus interesses próprios, certo? Então, o Estado, né, surge fazendo o quê? esse gerenciamento, né, entre essa briga de classes que formam, né, a sociedade, né, essa discussão, esse, vamos chamar assim, lutas, né, mesmo, né, dos grupos que compõem a sociedade, né, então, o Estado é o quê? Essa sociedade organizada, tentando achar o melhor possível, né, entre as instituições públicas e instituições privadas. Não podemos esquecer que as instituições públicas têm os seus interesses e as instituições privadas também têm os seus interesses, né, ou seja, então, essa articulação aí entre as instituições públicas e privadas é que são, é que formam, né, esse Estado. Então, Gamos fala o quê? Que essa correlação de forças, né, existe o quê? Os interesses da burguesia e existe o interesse da classe trabalhadora, né, então, é, o Estado deve fazer o quê? Atender aos interesses da burguesia, né, e ao mesmo tempo atender os interesses da classe trabalhadora, né, como é que a pessoa que está no poder vai se manter lá, né, tentando equilibrar aí as forças, né, ora atendendo a burguesia, ora atendendo a classe trabalhadora. Então, ele diz que a, a correlação, né, entre os interesses da burguesia e da classe trabalhadora, né, que é que forma, né, esse Estado, tá? O, né, mais um autor aí clássico que trata o termo, né, diz que o Estado, se governe segundo as regras racionais, eles são próprias, né, então, ele diz que, olha, o Estado não surge de leis naturais, não surge nem de leis divinas, né, ele diz assim, olha, o Estado, na sua formação, tem a sua racionalidade própria, certo? O Estado, é, dentro da sua criação e dentro da sua amplitude, né, precisa ter a sua racionalidade, ou seja, suas funções, suas regras, que fogem totalmente, né, das vontades individuais, né, então, ele diz que o Estado, né, tem regras racionais que eles são próprias, tá, que não são individuais e que não é o conjunto de decisões individuais, não, né, o Estado, quando se forma, tem a sua racionalidade, tá, e tem as suas regras próprias, né, é um conceito bem abstrato de Foucault, né, ao tratar aí do Estado, né, então, é, tenta de uma forma bem abstrata descrever, né, que o Estado não é as vontações, não representa as vontades individuais de cada grupo, né, e sim a sua vontade, a vontade do Estado próprio, né, a sua racionalidade própria, né, isso no pensamento de Foucault, né, então, o que disse Foucault ainda? É, o poder que estrutura, o poder, né, é o que estrutura a sociedade organizada, né, tentar explicar, assim, como é que, como é que no Foucault explica o Estado, né, ele fala que o governo, né, o governo de um Estado é uma relação de poder, né, nas entrelaçadas teias das relações sociais, certo? Então, ele fala que essas relações sociais semelhante a uma teia, né, aonde que vai formar aí o poder que estrutura todo o Estado. Então, é, esses são aí pensamentos de forma muito rápida, né, de cada autor, né, pensando da sua maneira própria, do seu momento próprio, sobre a concepção de Estado, tá? Então, nós vemos que não tem como a gente chegar e falar assim, olha, o Estado é isso, né, a gente tem um conceito próprio, se a gente pesquisar cada autor desse de forma mais aprofundada, vamos verificar que, né, cada um tem as suas razões, cada um tem a sua verdade, né, mas, eu acho que é o conjunto, né, de todos esses autores clássicos aí que pesquisam, que tratam da origem do Estado e que faz a gente pensar um pouquinho, que faz a gente refletir, né, sobre a real, né, origem do Estado, tá? Então, fizemos aqui um recorte, né, de cada, um pedacinho, né, sobre Hobbes, né, sobre Locke, sobre Rousseau, né, sobre Hegel, sobre Marx e Weber Hamish e Foucault, né, então, são, tem outros autores que tratam do assunto também, né, é um texto, é um assunto bem denso, né, mas, com esses recortes aqui, com essas informações, vocês já têm uma noção clara, né, da dificuldade que é conceituar Estado, ou ter uma concepção do que é Estado, certo? Então, fico aí com essas informações, esses autores, né, que são importantes, né, para vocês entenderem aí, né, a origem do Estado, né, então, vejam, dentro daquelas correntes que nós comentamos lá no início, né, as teorias baseadas na origem familiar, as teorias baseadas na origem contratual, as teorias de origem, de origem que o Estado surgiu em razão da violência, né, mas essas observações, esses recortes aí de cada autor, dá para vocês já terem uma noção, né, da importância que é, né, para a administração pública, entender, entender o que é o Estado, certo, né? Às vezes a gente pergunta, né, no dia a dia, o que é o Estado, né? Muitas pessoas não têm essa concepção, não conseguem definir o que é Estado, né? Então, é, esse material depois vai ficar aí, é, disponível para vocês, vocês fazem uma leitura desse material, está aí de forma resumida, né, no material que está postado lá, tem mais informações sobre os autores também, e quiser aprofundar a pesquisa em cada autor específico, né? Na sequência, nós temos o que? É, experiências, né, de formação e organização do Estado nacional, certo, né? Então, é, vocês escutam falar bastante por aí, né, é, sobre o Estado liberal, né, o que é o Estado liberal, né, é quando, né, na sua organização, existe uma centralização do poder político, né, esse poder político está centralizado, né, em um centro nervoso, certo? Em relação à economia, o Estado é não intervencionista, certo? Ou seja, ele defende que o próprio mercado vai se regular. a como que isso vai acontecer, né, dizendo que o mercado se autorregula através do quê? Da concorrência capitalista, né, então, a própria luta entre os capitalistas, aí, vão fazer com que o Estado se organize, certo? Qual é o grande problema do Estado liberal? liberal, né, é um, uma tendência, né, a quem tem mais poder aumentar, e quem tem menos poder diminuir, certo? Então, é, esse Estado liberal, aí, é um Estado que não faz nenhuma interferência, não faz nenhuma interferência no âmbito da economia, certo? Dizendo que as pessoas que compõem, os grupos que compõem, as sociedades, se autorregulam, né, com a própria concorrência entre os capitalistas, né, isso seria as características, aí, do Estado liberal, sem nenhuma regulamentação, certo? Na sequência, nós temos o quê? O Estado keynesiano, né, o que é o Estado keynesiano, né, qual que é a ideia do Estado keynesiano? é, essa ideia desse mercado autônomo, né, desse mercado liberal, né, foi substituída, né, pela ideia de um Estado regulamentador, certo? Então, esse Estado vai estabelecer estratégias, né, de proteção socioeconômicas, né, aos países capitalistas, né, Então, já mudou, né, de um Estado totalmente desregulamentador, né, aqui não, né, aqui, no Estado com característica keynesiana, é aquele Estado onde existe a interferência do Estado no mercado, é o Estado que faz a regulamentação das relações, certo? Alguns autores gostam muito, né, desse Estado keynesiano, porque foi conhecido como, foi chamado, né, da Era de Ouro, né, na história das sociedades. Por que Era de Ouro? Né, porque nessa época do desenvolvimento do Estado keynesiano, é que teve desenvolvimento aí, né, das políticas sociais, das políticas trabalhistas, né, e aconteceu a distribuição de renda, né, então, alguns autores, quando tratam do Estado keynesiano, gostam, né, em relação do surgimento, né, dessas políticas sociais, trabalhistas e distribuição de renda, tá? Então, temos um Estado liberal, totalmente desregulamentado, um Estado keynesiano, modelo de Estado keynesiano, que é aquele que faz as regulamentações, certo? Faz as suas interferências, né, dentro da sociedade. Outro modelo, vocês escutam falar bastante também, é o Estado socialista, né, então, no Estado socialista, já muda toda a concepção, né, do Estado liberal, do Estado keynesiano, ou seja, né, é, o poder político também é extremamente centralizado, né, a economia é planejada, né, e todas as formas de produção econômica, sociais, são administradas pelo Estado, certo? Então, veja, né, aqui, é, nas características dos países socialistas, né, nós temos o quê? né, uma, um planejamento de tudo, o Estado, né, abraça todas as questões de mercado e ele planeja, né, e ele controla todas as formas de produção, né, é, muitos escritores, né, muitos estudiosos, muitos pesquisadores, né, defendem muito, né, essa linha socialista, né, infelizmente ou felizmente, né, depende do ponto de vista, né, de cada doutrinador, de cada pensador, de cada professor, né, é, os exemplos que nós temos aí de Estados nacionais socialistas não tem, é, tem, né, não estão apresentando, né, um resultado muito bom para a sociedade, né, vemos situações críticas, né, é, vemos problemas econômicos, problemas de desenvolvimento, problemas de crescimento econômico e até os indivíduos, as pessoas que formam essa sociedade aí, é, passando necessidades básicas, né, então, é, não podemos afirmar aqui, em hipótese alguma, ah, que o Estado liberal é o melhor, que o Estado quinesiano foi o melhor, que o Estado socialista é o melhor, ou o Estado socialista é o pior, né, eu estou dizendo que nós não temos bons exemplos atuais, né, e de desenvolvimento do Estado socialista, certo, né, mais do que, cada um, né, dentro da formação desses Estados, tem que aprofundar as leituras, né, e pensar um pouquinho mais, né, sobre qual Estado, qual modelo, né, seria melhor para cada Estado nacional, né, e aí, vamos, se nos depararmos aí, né, com várias teses, com vários estudos, e muitas conclusões boas e muitas conclusões ruins, né, então, pensem assim, né, o Estado socialista, né, é aquele, é onde o poder também é central, certo, e o Estado atende de tudo, né, o Estado cuida de tudo, né, então, o grande problema é o Estado ter condições para fazer toda essa administração, fazer todo esse controle, né, sobre as produções de um mercado, tá, aí temos, né, o que vocês escutam também, recentemente falando, né, o que nós chamamos Estado neoliberal, né, diz o que, né, que é necessário, né, que aconteça uma total desregulamentação do Estado, na atuação do Estado na economia, né, então, o Estado vai fazer o mínimo necessário, certo, né, e deixar que as instituições que formam o mercado se autorregule, né, então, é, uma desregulamentação total do Estado, certo, complicado, né, complicado, porque nesse Estado neoliberal, né, nós vemos o que? O poder daquelas grandes instituições, né, ser proliferar, certo, né, e aquelas classes mais baixas ficar cada vez mais pobre, então, a grande questão é achar um modelo, achar um meio termo aqui, né, para que parte dessas rendas dos grandes grupos, das classes dominantes, né, chegue um pouquinho disso, né, as classes trabalhadoras, né, porque a tendência é de cada vez mais, né, essas instituições aí que possuem grande poder econômico, né, se sobrepor ao Estado, né, então, é, mas no conceito aqui, que é importante para os acadêmicos, né, é entender que esse Estado neoliberal é a retirada, é a saída, né, total do Estado, né, e deixando que o mercado faça sua autorregulio, né, faça sua autorregulação, né, temos alguns problemas, né, quando as instituições estão bem, certo, olha, o Estado que não faça nenhuma interferência, as coisas estão bem e continuarão assim, mas, quando existe um problema, quando existe alguma, algum, é, algum, uma descontinuidade, alguma área, aí é necessário que o Estado venha e garanta aquilo, né, ou, peraí, né, quando está indo tudo bem, o Estado não pode colocar a mão, é a hora quando acontece algum problema, o Estado tem que vir ajudar, né, então, existe aí algumas incongruências, né, em relação a esse Estado neoliberal aí, né, ou seja, ou o Estado não atua em nada, nos momentos bons, nos momentos ruins, né, ou atua nos momentos bons e nos momentos ruins, né, o Estado neoliberal também é estranho, né, se está tudo bem, o Estado não intervém, agora, se está mal, o Estado tem que fazer a sua interferência, né, um pouco complicado aí essa questão neoliberal, né, essa desregulamentação aí, né, do mercado no Estado neoliberal, tá, então, é, o que nós temos, né, um Estado liberal, um Estado keynesiano, modelos, né, de Estado, né, um Estado que pode ser socialista e temos aí o Estado neoliberal, né, então, existem, né, até outras formas aí que a gente pode trabalhar com formas de Estado, mas esses são os principais, eu acho que com esses modelos aí é suficiente para vocês fazerem uma leitura e entender um pouquinho mais do que cada modelo de Estado nacional pode ser utilizado, certo, né, e lembrar que, né, um conceito aí para vocês, né, o Estado nacional existe inserido em um complexo de outros Estados nacionais, né, ou seja, nós temos um Estado nacional, existe ao redor vários outros Estados nacionais, certo, existem relações entre eles e cada um tem aí os seus interesses próprios, certo, né, então, esse Estado nacional, o que é? É um conjunto, né, de formas institucionais, né, de governo, né, então, esse, esse, essas instituições, né, mantém o que? O monopólio administrativo, né, sobre o que? Sobre determinado povo, sobre determinado território, né, e aí temos o que? Leis, né, temos controle, né, temos que evitar a violência, né, então, a busca, né, no mundo dever ser, seria o que? O bem comum de toda a sociedade, né, então, o Estado nacional está inserido nesse complexo, é um Estado nacional, nacional, inserido por vários outros, né, Estados nacionais, certo, né, tem que evitar também o que? Né, dentro do seu Estado, né, evitar a violência, né, como também evitar, né, violência, né, ou guerra com os outros Estados que estão um ponto, né, todo esse globo aí, né, então, esse conjunto, né, de instituições aí é que formam, né, esse Estado nacional, né, esse monopólio do poder administrativo, tá, o grande problema que nós temos hoje, né, vimos aí as várias formas, Estado, vimos que o Estado pode ser regulamentador, pode ser desse regulamentador, mas hoje nós temos o que? Grandes organizações, certo, né, temos grandes empresas, um grande poderio financeiro, certo, um grande poderio econômico, né, e agem, trabalham, desenvolvem-se de maneira global, ou seja, eles atuam, né, de forma global. Então, esses grandes grupos acabam, né, influenciando, né, o Estado Nacional, ou, dito de outra forma, né, esses grandes grupos influenciam, acabam, é, de maneira que, às vezes, o Estado não consegue exercer, né, toda a sua força, né, toda a sua obrigação, né, na defesa do seu povo, né, na defesa do seu território, certo, e aí acabam estabelecendo as regras do jogo, certo, estabelecendo as regras econômicas, certo, e o Estado fica aquado, né, o Estado fica numa situação crítica, e ainda acaba tendo que servir esses, os grandes grupos, né, para que não fique numa situação mais delicada, numa situação mais crítica, né, na administração, né, do seu próprio Estado Nacional, né, então, é, isso é o que nós chamamos, né, de transnacionalização, né, então, sem dúvida, sem dúvida, influencia, né, de forma negativa na administração das sociedades, né, do Estado como um todo de maneira interna, né, em razão do seu grande poderio, certo, né, então, fica aqui essa observação sobre o Estado Nacional, né, aí vocês precisam pensar, né, como administradores públicos que serão, é, qual será o melhor modelo, né, qual será a melhor forma de administrar do Estado, né, como incentivar ou como desincentivar, né, a ação dessas grandes corporações sobre o Estado, certo, como que isso, é, se realiza no dia a dia no ambiente do Estado, né, ou como que o Estado atua para defender os interesses de todas essas pessoas envolvidas, né, de todos esses agentes econômicos que estão, né, envolvidos dentro de um Estado, tá, então, pense, né, é, é, é um assunto denso, um assunto muito legal e importante de estudar, né, porque trata do início, né, de toda a concepção de formação do Estado, de como surgiu, o porquê surgiu, como estabelecer os modelos, né, então, creio que é importante, né, novamente eu reinterar para vocês fazerem a leitura do material, né, já nas dúvidas aí que foram necessárias, né, é, e formar, né, um pensamento próprio de vocês sobre qual foi a concepção do Estado, né, qual é o melhor conceito que estabelece a concepção do Estado, né, qual vocês gostam mais, qual que vocês defendem, né, cada um tem o seu viés, cada um tem o seu pensamento, cada um tende, né, a de um lado ou de outro, né, o importante é que vocês tenham essa visão do todo, né, e aí para vocês formarem, né, essa ideia sobre a regulação, certo, né, é importantíssimo, né, sem dúvida nenhuma que o Estado faça essa, esse acompanhamento, né, para que as pessoas que formam uma sociedade não fiquem abandonadas, né, seja no conceito individual, seja no conceito de grupo, né, mas o Estado Nacional existe, né, é respeitado por todos os outros Estados, né, e precisa de uma administração, certo, né, então, rapidamente, né, passamos aí, então, esses conceitos para vocês, né, após faça a leitura do material, estamos aí, aqui à disposição para eventuais dúvidas que surgirem, né, e agradecer quem assistiu aí a Web Conferência, e desejar aí bons estudos a todos. Obrigado. 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 Obrigado.